Música Este evento é um momento muito especial que o programa Fátima escolheu para vocês e para você que está aí em casa. Minhas senhoras e meus senhores... Nossa, de mais! Música Gilberto Carlos! E todo homem que sabe o que quer E sabe dar o querer da mulher É muita emoção porque eu estou canto Três casais dançando aqui demais, ó É com muita emoção meu coração está prendendo E todo homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse almoço a vida A comida, a bebida, nasce já me sentia Venha cá, venha cá Não são um casal maravilhoso? São um sim senhor E o nosso ator César, mora onde é que ele se meteu? César! Uma grande salva de palmas para ele É tão bem também neste papel Obrigada, obrigada, obrigada É que agora eu tenho uma coisa que você não sabia Então? O cantor inesperado Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar Em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que 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 eu sei